Nunca senti seu cheiro, doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, é uma traga saudade Esse é meu desejo, esse não demora muito Coração tá reclamado, traga logo meu carinho Tô aqui, só junto a ti esse ano Quando você chegar, tira essa roupa molhada Pela ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, quando a saudade sair Vai provejar, vai cair, o temporal de amor Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair, o temporal de amor Eu prefiro uma alça Temporal de amor Termina? Temporal Não é meu estilo Ah, mas fica muito, é muito, eu adoro essa coisa Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Temporal de amor